Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente vai abrir o canal do Entrevistando Pipeiros e vamos fazer a entrevista com os caras aqui, o Rafa e o Breno A primeira etária, mais ou menos, vocês começaram a soltar a pipa foi mais ou menos com quantos anos assim? Eu fui uns 4 anos, tenho certeza. Eu lembro que eu fiz o gerequim pequenininho e eu mesmo fiz. Aí dava ali um pedacinho só, devia ser uns 10 metros e já grudava no pinheiro já. Subia gerando e prendia no pinheiro. Fiz a segunda, fiz a terceira, daqui a pouco subia um pouquinho, aí comecei a voar as primeiras, aí foi crescendo o tamanho da pipa e daqui a pouco... Pô mano, eu fui... Não, velho não, cara. Eu fui com tipo 10, 11 anos, meu pai, minha mãe, meu avô, baloeiro, entendeu? Eu já tinha soltado mais de 5 mil pipa o Breno Incomeçando aqui. Aí eu fui na rua, pô, eu me mudei pra rua dele, aí onde eu conheci o Rafa, com 12 anos de idade. Foi aquela tranta que se falou do sangue lá e tal, o pai que se encontrou, né? Isso aí, pô. A gente se bateu com 12 anos de idade, ele botou as pipas da casa dele com a laje... Tem privilégio, tem privilégio a laje dele. A gente brincar, né? Tem. Mas é da época do Cearó passado mesmo, mano, é uma arte diferente. Essa época que era boa, né, cara? Hoje em dia aí... Chilena... É... Indonésia... Hoje em dia... O que eu falo pra galera, eu gosto muito da época do Cearó, mas aprendi a gostar de hoje em dia, né? Se adaptamos aí, eu gosto tanto do Cearó quanto do hoje em dia, mano. Não tem essa parada, não. A galera quer botar notas, moleque, deixa pra não. Vou botar notas. Vou soltar a pipa, velho. A galera que fica às vezes criticando aí que, pô, mudou, acabou, perdeu a graça... Pô, cai na parada aí, pega o jeito de... Tem que se atualizar, velho, vai se atualizando. Porque é tão maneiro quanto, cara. É atualizar pra você, não tem jeito. Tá cortando ainda, velho, tá cortando. É maneiro demais. Hoje em dia é mais puxão de bico, antigamente é muito alargado, assim. Pô, era. Tem mais técnica, eu vou te falar aqui. Agora é técnica, agora é técnica. É mais estudado, né? E, mano, tipo assim, vocês gostam de soltar esse tipo de pipa? Quase assim, né? Mano, pô, eu, eu, eu... Tipo, pra combate, é pipa grande, é pipa de enfeite, bota parrelo. Boa não, não. Mas nem de chocada, não. Eu gosto da jongada, mano. Eu gosto das raia mesmo. É porque na época de Cearó mesmo ainda não se atualizou tanto, né, menino? Eu gosto das pipas grandonas, velho. Não, eu gosto de uma... É chacalhinha, ó. É chacalhinha, ó. Dá certo, dá certo, pô. Aí eu, pro combate... Muda o relo, muda o relo. O Rafa já é mais na veloz. Eu, pro combate, normalmente eu vou em umas pipinhas um pouquinho menor de velocidade, mas eu gosto de soltar muitas pipas diferentes. Treme, treme, tinha que soltado aí, bota pro relo. É. Porcego. Teve uma vez que fiz essa pipa aí que o bagulho ficou... Eu gosto de pegar, a gente tá... Tem umas novas pipas aí, tem a raia baiana aí que a gente tá trazendo e vai começar a soltar também. Tem pipa lá do nordeste. Tá parada, velho. Eu pergando e vai testando, pô. Vai testando, eu gosto muito. Então... Eu gosto de pipa, mas o Rafa gosta muito, mas muito, né? É, eu tô aqui, até agora eu praticamente não parei, velho. É, né? Até agora, velho. Minha bexiga pode explodir, não querendo fazer xixi. Aí ele não vai. Eu tive que chamar ele, Rafa. Vamos gravar com o cara ali. Não, pera aí. Calma aí, tô soltando pipa. Vamos lá gravar com o maluco, velho. Não usa minha pipa, não, hein, chefe. O cara tá pegando minha pipa lá. Daqui a pouco o saco sumiu. Eu não paro, não, filho. É difícil ficar... Mas tem que ser... Aí, galera, tá cheio de pipa aqui atrás, ó. Eu vou recitar uma coisa só, velho. Fala, Arthur. Muito bem recebido aqui em qualquer área que a gente chega, entendeu, mano? Eu acho que isso é um diferencial, entendeu? Todo lugar, todo lugar. Ou tu ter lembrado, né? Não só, mano. Eu tô falando do pipa combate por nada. Eu acho que é pelo tratamento que a gente dá pra todo mundo. O pipeiro é sangue bom, né, cara? O pipeiro acho que é mais sangue bom, cara. Se for jogar um futebol, tu vai na casa do adversário, tu não vai ser bem recebido. Agora, se for soltar uma pipa na casa do... Tem que ir, pô. Vai, vai, vai. Tem que ir, entendeu? Tem que ir. Eu não vi em São Paulo, aqui mesmo, tá, hein? O local pode ser de risco, mas... Os caras agora, na hora de vir, os caras falaram que aqui embaixo, aqui, tava rolando tiroteio, se zoasse os outros, que não sei o quê, mano. Não tem essa, não. Chega aqui, a molecada já começa a te sacanear. A molecada tá toda uma criançada geral aqui, velho, geral aqui, ó. Isso aqui é onda, velho. Isso aqui é onda, velho. Pô, os caras tão me ameaçando lá, hein? Os caras tão me ameaçando lá, hein? Calma aí, velho. Os caras só que eu. A gente não quer o Breninho, não. Só que eu. Não, porque sabe quando eu boto a mão na fiba mesmo, eu não faço vergonha, né, velho? Ah, moleque, é isso aí, velho. Pra gostar, não sei se no vídeo você tá passando só eu voando, mas o cara voou aqui uma porrela aqui também. Não, foi, pô, mas eu não gravei no meu, não. Tô gravando no teu? Tu tá perdido, tu tá perdido. No meu também, não. Não, mas aí não vai ter mais, vai ter mais. Ele cortou com um sputnik gigante, velho. Com a jangada, eu cortei, cortei. Aí, tira a hora. Aí, na pressão, na trancada, né, velho? Pô, naquela hora ele só foi um tapa mesmo. Foi na primeira que me arrebentou também. Mas como não tá gravado, ninguém vai ver, então... Ninguém vai ver, então não tem prova, acabou, então, babou. Cortei primeiro, cara. 1,0,0,0 ele. Eu tô na porra, tô na merda mesmo. E, cara, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Por que vocês acharam da diferença daqui pra lá? Vai pisar no formigueiro aqui, vai. Caramba, tá tombando. Já pisou, velho. Não é formigueiro não, até. Não, não é formigueiro. É, porra, que a formiga botou aí pra... Então, eu acho que a diferença não é tão grande não, porque a molecada também é boa de real. Aqui é, tô vendo a molecada puxando pra cacete? Não é todo mundo não, mas... Tem lugar que fica aí, porra, ó. Lá na nossa cidade é difícil achar um mais ou menos, né? O moleque mais novo lá é muito bom, velho. A molecada é nova, mano. Os moleques lá não ficam parados, não, velho. Os moleques se movimentam. Às vezes a gente chega em algum lugar, mano, tu vê um moleque novinho, de 9 anos, porra... A maioria, às vezes, ainda tá... Desmerece, porra. Desmerece, eu vou cortar o menor. Pô, moleque, vai te dar um puxão no teu dedo, que voou a tua alegria, velho. Ele tá baixinho ali, ó. Chega aí, velho. Chega aí, vem cá, vem cá. Chega aí, mano. Vê esse moleque aqui. Chega aí, mano. Quantas pipas tu já cortou, velho? Aparece aí. Tá aparecendo lá. Quantas pipas tu já cortou, gente? Cinco, velho. Cinco, velho. Boa, boa. Boa, boa. Três. Três, três. Tá positivo. Tá cortando adultos. É disso a roda. A turma tá aí. É a nossa do pânico lá. Eles aqui, os moleques tão cruzando, tão embolando tudo, velho. Olha o Chico Chavera aí, ó. Olha o Chico Chavera. Chega pra cá. Olha o Chico aí, ó. Esse maluco aí tem um dos gritos mais famosos aí da... Qual é que tem o grito mais famosa? Uou! 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 Quando tu escutar isso na tua cidade, pode crer que ele não dá aí, velho. Isso é de lugar pra lugar também. Os tiros na hora que tu corta, tu zoar o cara, pô. É. Tem essa... Tem essa super maneira, mano. Tem o famoso também, aquele. O tu pra vala, garoto. O tu pra vala, garoto. Na de Petrópolis, famoso é o... Como é que é? Tá puro mendigo. Deita! Todo mundo. Deita é maneiro também. Deita é maneiro também. E quando o cara não entra? Quando o cara não vai entrar na pioca? Vai, cagão! Tá fugindo por quê, pô? Que maneiro é quando tu cruza pros caras, tu começa a inventar nome. Mandar um salve aí pra galera que tá curtindo o vídeo aí, que tá pedindo muito salve aí também. Mandar um salve aí também pro Renato Gusma, mano. Tamo junto aí. O que que tá acontecendo aí? A galera de cada canto, cara. Eu tenho contato com o pessoal de Brasília, do Paraná. Então, sempre, normalmente, tem uma pessoa à frente e conduzindo, de repente, um grupo de WhatsApp, entendeu? Então, a gente tá mantendo contato com essa galera sempre que dá. A gente vai também lá nos festival e tudo. Pô, a galera tá levantando muita pipa. Os grupos de WhatsApp é muito importante. É bom, cara. Tem que conversar, cara. Se une, mano. Fica no WhatsApp. Conversa com a galera. O Rafael me botou no grupo aí também, lá da área do Paraná lá, mano. O grupo, porra, foda. Galera foda. A galera respeita pra cacete. Mano, convida a gente pra poder soltar pipa lá embaixo lá, mano. De repente, nesse par mês que vem, a gente tá pro canto de lá. Vamos caçar alguns cantos de lá. Salve pro PSB Pipas aí. Também. De Brasília, ela é firme demais. Galera, fechamento demais aí, mano. Porra, tamo junto, galera. É isso daí. Esse daí foi mais um entrevistando o Pipeiros. Mandar um salve pra galera aí do WhatsApp que mandou lá no Paraná lá. Que adicionou alguma coisa aí, mano. Tamo junto, galera. Rapaziada, só mais uma coisa. Lembrar, mano, que o canal do Jean e o teu canal são parceiros nossos aí desde o início, entendeu, mano? Tamo junto, tamo junto. Então, nós estamos no fechamento aí com todo mundo. A parada é essa daí mesmo. Tem que se unir, né? Não tem que se unir, não, mano. Vamos unir, vamos unir, ó. Não tem amizade com ninguém. Já ficamos lá uma semana com o Jean, acho que foi dois, três dias lá na BGS. Na BGS, porra. Fechando direto. O Jean aprontano vai. O Jean não sabia nem andar em São Paulo. A gente conduzi pra dar a mão e pujar uma travessada. Mano, o sinal vermelho aí, irmão. Ó, tá fácil. Tem que dar uma moral pra ele lá, mas o moleque é... Poxa, gente fina demais. O Rafa foi praticamente um labrador, velho. Cão guia. Cão guia, tá ligado? Aí, galera, vamos fechar aí, ó. É nóis. Tamo junto que nós estamos com o dedo de a mão coçando pra poder empurrela. Tamo junto, mano, é nóis. Valeu, valeu.